É o que, rapaz? Maravilhoso. Você vai continuar com a história da bike. Aí o que acontece? Eu estava lá na minha loja, na loja, trabalhando, consertando as minhas pacientes. Sim. As suas magrelas. Minhas pacientes. E chegou um dos sócios, que é o Alex, que não está aqui agora. Sim. Já tinha feito o resumo, a união lá, a fofoca. Ele chegou lá me dizendo, rapaz, estava surgindo um negócio aí e seu nome rodou lá na pista lá, viu? Qual foi, rapaz? É, diz que vai vir um trator aí em São João. Um arrasto. Digo, trator? Eu digo, é. Trator. Digo, é mesmo. Você vai cantar. Eu digo, eu vou cantar. É, você vai cantar. Eu digo, rapaz, é mesmo. Eu vou parar lá para ver como é a situação. Aí você largou a bike e encolou no trator. Meu Deus. Eu já fiquei doente. Ah. Eu digo, rapaz, como é que faz música para trator? Mas tudo bem, eu vou para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei matutando, 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 matutando. Eu digo, é. Aí eu fiz. Quem é um feira é? Salvador. Uma das primeiras. Menino, se me chamar também. E eu vou. E eu vou também. E eu vou também. Quem é um feira é? É outra. Menino, se me chamar também. Eu vou. Eu vou subir na madeira. Eu vou subir sem parar. As meninas que são quebra, girar. Não marca a bodeira. Começa a sambar. Se o trator. Se o trator não rolou? Se o trator não rolou. Se o trator não rolou. E o trator não rolou. Menino se me chama também Eu vou, eu vou também Eu vou também, eu vou também, eu vou também Vem, quem é um fera é É outra Menino se me chama também Eu vou, eu vou subir na ladeira Eu vou subir sem parar As meninas que são quebradeiras Numa caboteira começa a sambar Eu vou subir na ladeira Eu vou subir sem parar As meninas que são quebradeiras Numa caboteira começa a sambar Se o trio atolou Se o trio não rolou Se o trio atolou Eu vou bagastar Eu vou bagastar, vem Eu vou bagastar, vem Eu vou bagastar, vem Deixa a bacinha, deixa a bacinha Deixa a bacinha E tem mais Mas aí vem outra, pode ser outra? Se o telefone tocou Foi sua mulher que ligou Salvador Se o telefone tocou Foi sua mulher que ligou Vai pra casa, seu descarado Quem tá mandando é sua mulher Capilega é meu amigo, rapaz Rapaz, olha aí Mas quem manda nele é a mulher O que é, o que é capilega ele falava Já vou pra casa, mulher O que é, o que é capilega ele falava Já vou pra casa, mulher O que é, o que é capilega ele falava Já vou pra casa, mulher Se o telefone tocou Salvador Foi sua mulher que ligou Se o telefone tocou Foi sua mulher que ligou Vai pra casa, seu descarado Quem tá mandando é sua mulher Quem tá mandando é sua mulher Capilega é meu amigo, rapaz Rapaz, olha aí Mas quem manda nele é sua mulher Olha o que é, olha o que é capilega ele falava Vou pra casa, o que é capilega ele falava Vou pra casa, mulher Sim, o telefone tocou Foi sua mulher que ligou Isso é o samba tratou ao vivo no pipoco É o avassaladu cantando pra gente Espalha a palavra